Mais vinho? Sim, mas eu não sabia. A filha dele morreu? Por favor. Potifar. Sim, soberano. Se aproxime. Eu estou me sentindo muito bem. Essa mente que distrai os nobres, para que eu possa sair sem que haja olhares sobre mim. Claro, mas o que o senhor está sentindo? Não dá nada demais. Vai, faz comandem. Grande soberano, posso lhe falar? Sim. Por acaso, você viu Teruel? Como é que é? Teruel, meu soldado. Quem? Eu gostaria de lhe fazer um pedido pessoal. Sim, o que é? Como todos que convivem comigo sabem, eu nunca quis me casar. Não apenas por causa das responsabilidades que tenho. Acreditando que não teria tempo para encaixar uma esposa na minha vida. Mas também por jamais ter encontrado alguém à minha altura. Mas agora eu... eu sei. Está tudo bem, meu senhor? Sim. Sim. Continue. Como eu estava dizendo, agora eu encontrei uma moça que atende as minhas expectativas. E a minha ideia sobre o casamento mudou. E agora eu... eu preciso. Eu acho que tinha alguma coisa naqueles pãezinhos. O que houve? Deve ter sido alguma coisa que o senhor comeu mais cedo. Não, eu não comi nada hoje pela manhã. Foram esses malditos pãezinhos. Tinha um soberano daqui, rápido. Eu vou chamar o mestre. Embora, prenda o padeiro. Mas, senhor. O que eu fiz? Soldado, prenda-o. O senhor pode parar, a gente não fez nada. O senhor pode parar. O senhor pode parar. Leve os daqui. Leve os daqui. Por favor, senhor pode parar. Isso não é justiça? O que a gente fez? Mas o faraó está bem? Vocês estão aqui para prestar esclarecimentos. Por enquanto, não estão sendo acusados de nada. Se não, então o que nos pegaram na frente de todo mundo? Protocolo. Volta lá e certifique que todos os convidados estejam bem. Peça que Menk e Xetep os mandem para suas casas e os tranquilize em relação ao faraó. Quero todos os servos reunidos. Os da cozinha e os que tiveram contado com o faraó nos últimos dois dias. Quero falar com todos eles. E por todos os deuses. Encontre Teruel. O que aconteceu com a comida? Por que o faraó passou mal? Eu não faço ideia. Eu provei tudo o que o faraó comeu e eu não estou sentindo nada. Exatamente. O que quer dizer que o mal-estar do faraó não teve nada a ver com a comida. Porque se tivesse, os outros convidados também teriam passado mal. O Sharedher estaria passando mal. E pelo que vocês conhecem de preparação de alimentos. O que pode ter sido? Eu realmente não sei. Isso nunca aconteceu antes. Mas o faraó está bem? Ainda não sei. Botifar. O faraó está te chamando. Por agora estão dispensados. Mas não saiam do palácio até que tudo se esclareça. Eu posso preparar um caldo ou algo leve para o soberano. Não, não. Vocês estão proibidos de entrar na cozinha do palácio por enquanto. Eu aviso quando tiverem permissão novamente. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.